Música Te sentindo aqui pra frente seguiria só Não se perderia nada buscando algo melhor Na esperança que consegui não se encane Hora de virar as costas e seguir Um dia ia acontecer Sem deuses, sem mestres e sem mãos que aparem Orgulhoso em ver Tente pra frente só você Gostamos de que Deus se convocou Buscando a pura autonomia Deixe seu coração bater Não tenha vergonha, feche os olhos agora que tem a mão Deixe seu coração bater Compreendou que ele não era mais o caminho Estar na comunidade era morrer Tenho coragem de dizer isso Não me diz nada mais Preferiu enfrentar todas as acusações E tratear no escuro E tratear no escuro Olha a cidade pra manter o sangue quente Orgulhoso em ver Orgulhoso em ver Orgulhoso em ver Daqui pra frente só você Orgulhoso em ver Ouça a música que dance como um louco Buscando por autonomia Deixe seu coração bater Não tenha vergonha, feche os olhos agora que tem a mão Deixe seu coração bater Nem errado, nem certo Nem bem, nem mal Pobre, vencedor ou perdedor Humilde ou soberbo Apenas trilhando algo que é só seu Dentro e fora de moldes Criando outros clichês Ouça a música que dance como um louco Buscando por autonomia Deixe seu coração bater Não tenha vergonha, feche os olhos agora que tem a mão Deixe seu coração bater Por liberdade, por liberdade faz ação Deixe seu coração bater Por mais um sonho Por mais um sonho Outra mentira Deixe seu coração bater